Os recursos que o governo espera obter com o leilão, marcado para o dia 6 de novembro, se referem ao excedente da exploração do pré-sal de um acordo assinado entre Petrobras e União, chamado de Sessão Onerosa. A novidade do projeto é a forma de distribuição dos valores entre os estados, por um critério misto de divisão do dinheiro. A estimativa é que sejam arrecadados R$ 106,5 bilhões. R$ 33,6 bilhões ficam com a Petrobras. Do restante, quase R$ 73 bilhões, 67% vão para a União, 3% para o estado do Rio de Janeiro, 15% para os estados e o Distrito Federal e 15% para os municípios. Dos 15% destinados aos estados, dois terços vão ser divididos conforme critérios do Fundo de Participação dos Estados e um terço seguindo as regras do Fundo de Exportação e da Lei Candir. Os outros 15% que serão destinados para os municípios vão ser divididos segundo critérios do Fundo de Participação dos Municípios. Nunca aconteceu na história do Brasil você ter a distribuição de recursos do jeito que está sendo feita. Nós temos que ser verdadeiros. E essa é a primeira sessão onerosa e é o primeiro recurso que o Congresso Nacional está passando diretamente. Hoje estamos oferecendo um refresco. É insuficiente. Repito, é uma gota d'água no oceano do sistema federativo. Certamente essa instituição, o Congresso Nacional, não se furtará de trabalhar duro e com eficiência para promover uma reforma real do sistema federativo. O senador Messias de Jesus apresentou requerimento para que fossem destinados mais recursos para o Estado de Roraima, mas acabou retirando devido a um acordo com o governo. O governo vai marcar uma reunião com a bancada de Roraima, com o ministro Ramos, com o ministro Onyx, para que a gente possa encaminhar recursos extraordinários para atender a emergência, a urgência das necessidades do governo do Estado de Roraima. Os senadores também aprovaram duas medidas provisórias. Uma delas autoriza a prorrogação, por dois anos, de 30 contratos temporários de pessoal na Força Aérea, ao custo de 6,6 milhões de reais. Os contratos têm a ver com a conclusão do projeto do avião cargueiro KC-390, da Embraer. A segunda mantém 819 servidores requisitados do Executivo na Defensoria Pública da União.